Agora sim. Nossa, eu posso vassalizar a facção deles se eu quiser. Mas não, eu quero só Norsk. Foda-se os outros campeões. Some daqui. Brutamontes do Mastin. Bárbaros salteadores. Inclemente em psicóticos, esses bárbaros frenéticos matam em total devoção ao deus dos guerreiros. Valkyrie, o sangue. Apenas um prenúncio da dádiva vital e divina de Khorne. Redação da perda de vigor, menos 50%. E tempo de recuperação de ferimentos, menos 3%. Agora tá braba. Só pra confirmar a facção de Sauron é minha agora, né? É, amor. É tudo nosso. O que é isso aqui? O que é isso, meu? Calma aí, mano. Joga água fria que passa. Tizarena sumiu de novo. Tizarena sumiu de novo. Aí ficou difícil. Um ato glorificador. Um ato glorificador. Traga-os para a roda! Você vai perder essa dança! da arma enquanto a gente estiver em alcance de 35 metros de todos os inimigos. A intensidade do efeito aumenta cada abate feito com a unidade. Armadura mais 15, corrupção de corn mais 2 na província local e resistência global mais 5%. Muito bom. Caminho agora desbloqueado. Venço uma batalha contra qualquer raça demoníaca. Essa eu não tenho. Venço uma batalha contra um exército que contém as 5 unidades de projéteis. Qualquer exército que é leve. Um ato glorificando. Os deuses me dirigem. Para ser honesto, eu gostaria de ser raivado. Sim, meus poderes ruins. Traga a glória. Vamos melhorar essa daqui agora. Quando o sangue inimigo jorra, saques abundantes emergem. Agraciação 800, renda de spoiler mais 3% para toda facção e renda de piragem 3%. Esse aqui que eu já tinha lido. Aqui pode melhorar o Ninho do Urubu. O grande link. Você precisa de alguma coisa, então você vem comigo. Consort de corn. Vá! Você vai morrer sozinha! É o que você é um câncer! Ah, mas eu vou quebrar minha reposição nesse turno. É sacanagem. Sim, senhores comuns do caos podem acender a demolescência agora. Virando príncipes e demônios do respectivo deus. Então no caos agora eu vou poder ter vários príncipes e demônios de Khorne. Ah, só porque eu ia vassalizar ele agora o cara chegou com full stack, que é foda. Mas fica tranquilo, essas almas que vocês gastam não tiram daquela conta ali em cima não, viu? Do objetivo da campanha. Ele só vai somando e somando tudo que você tá pegando. O que você gasta é irrelevante. Então pode gastar os 10 mil, gasta mil, gasta tudo aí. Não precisa segurar a alma não, velho. Clã Hopsman morreu. Diplomacia sinistra. Se o objetivo for acabar com o flagelo da ordem, é necessário que todas as forças do caos se usam. Pontos de lealdade obtidos mais 25% por alianças e vassalagem com Skaven, Sfera e Norska. Relatou diplomáticas mais 15 com as mesmas facções assim. É, não voltou. Olha esse senhor aqui de feiticeiro de x20 que foda. Tá bonitão, velho. Acho que tá dando baixa moderada porque vai morrer só a guarnição, né? Quero matar meus cachorros também, velho. O exército é muito pequeno, não vou lutar não. Pode matar ele. Pega a reposição. Pega a reposição. Pega a reposição. Fantócitos do desgoverno. Acabou-se. Facção do Virit, solada. E aqui agora dá pra pegar o quê? O Grudragão, Gigante, Mantícora... Campeão Aspirante é sempre interessante. Mas mais importante que isso... Eu vou pegar o Campeão Aspirante. Eu vou pegar o Campeão Aspirante. Para apontar como vem a unidade monstruosa. E antes de eu botar seu ponto, Valkyra, esse carinha aqui... Já não tá level 7? Ah, não, level 7 é o vizinho dourado, velho. Sempre esqueço. Pô, ela achei que dava. Então vamos colocar... Defesa corpo a corpo primeiro. Pra você ficar mais tempo no combate sem tomar dano. O combate corpo a corpo é uma combinação letal de golpes e investidas. Contudo não se trata apenas de ataques ofensivos. Aparadas e outros movimentos defensivos também podem vencer a luta. Defesa corpo a corpo mais 6. Aparadas e outros movimentos. Aparadas e outros movimentos. Sempre vai ter sangue. O Guerreiro do Caos é uma das mais divertidas de jogar agora, tranquilamente. Fala com tranquilidade, velho. Eu vou pegar um desse aqui para ter que chamar em carruais depois. Esse daqui eu já posso chamar em carruagem? Posso. Posso chamar em carruais de corne? Posso. Perfeito. Aqui, inclusive, já tá tudo conseguido o que eu queria, né? Vem até aqui. Agora é a questão. Agora é a questão. Tem uma forma em vassalo o Daniel aqui ou vocês querem que eu mate ele? Tá do meu ladinho aqui. Uma cidadezinha. Humilde. Vassalo? O Carnais se despertou. O Escova do Gorda do Cão do Cão do Cão do Cão do Cão do Cão. O caminho do Cão do Cão do Cão. Bom, mas ele é genérico, então é bom para ele me servir, gente. Tem que pensar no grande esquema das coisas. Tem que pensar no grande esquema das coisas. Eu preciso de servos para invadir o mundo. Para me dar dinheiro também. Desfrutar do massacre para andar de campeões aspirantes. Isso aqui é bom, hein? Vai dar uma habilidade que afeta aliado dando ataque e liderança, velho. Vambora. E depois já libera a espada aqui, ó. Aqui. Inclusive eu posso fazer agora chegar a cor comercial para os outros caras aqui, né? Bairson Ling! Acalma aí. É, tem que ser com o meu vassalo aqui. Opa. O Kırgan e o Tong vem do sul? Sim! Isso é o melhor que eles nos podiam dar? Simples! A guerra é a arena da provação, ganho de experiência aumentada. Olha, eu estou bem inclinado a pegar um sangue na lente. Que as fortalezas sombrias virem abatedouros, os perfeitos sacrários do deus da matança. Quero! Tem sempre que ter sangue! Mas ele pegou outro povo lá em cima agora, aí é foda! Aí toda a minha estratégia vai para as cucuias. Reforgada por murder! Ah, vamos lá, né? Bjorlin está onde, Bjorlin? É lá para cima, não é? Não, Bjorlin está aqui. É praticamente meu vizinho, se eu atacar ele. Se eu atacar Bjorlin primeiro... Teria que ser um povoado lá de cima para voltar a ser mais envassado, né? O Norfolk vem! O Norfolk vem! O Norfolk vem! Por que os Norfolk gostam do caos? Por que não? O caos é mais legal! Cadê o sangue inolento? Quanto que custa? R$495 para ter um desses no exército. Agora... Parece um... Um preço justo. Agora... Esse cara só tem uma cidade. Eu não tenho nenhum acordo com ele. Destrução para todos! Invade! Invade! O Caos? Me livre! Você tem meu cheiro! Você tem meu cheiro! Eu estou feliz! Precisa! Eu sou feliz! Pronto Eu vou pra cima do Rapazinho aqui, né Bjorn vai me encher o saco lá atrás Mas vou confiar que Vai dar bom Vitória incontestável Então Não posso presentear pra nenhum vassalo aqui Eu vou ocupar só pra reposição Mas depois se alguma olhada quiser pegar Eu estou precisando realmente Karnath se abençoe O caminho da glória é de enfrentar o demônio E olha que bosta quando você pega um povoado Que não tem proteção de sombria Só dois slots Dá reposição e tal, crescimento e ajuda você a melhorar a skill principal Mas é muito ruim Consorto de Karn São escravos ou são uns que tiram vantagem do desejo do caos Eles só gostam mesmo Os Northcans veem os deuses do caos como os verdadeiros deuses Eu desbloqueei outro negócio aqui de Karn, inclusive? Não? Aí é triste Quase chegando no primeiro negócio aqui, hein Dez biu Melhor ter salteadores de Karn Melhor ter salteadores de Karn Para tornar os guerreiros do caos Posso fazer isso? Ahn... Pegar mais um antigrande aqui Aí pega desse aqui Ação feita 500 almas E você Pega mais um desse aqui Pega mais um desse aqui Show Inclusive esses cachorros aqui eu podia atirar do exército Pega mais uma mulher Tá meio inútil aqui agora Adoraria que viesse um canhão dos infernos Para eu recrutar pelo... Por esse negócio aqui velho Dominância Dominância Você Você Já que vocês estão conseguindo fazer nada Ataca pra mim o autárquico Pera, eu tenho guerra com ele Vocês não tem guerra com ele Sério que ainda tá assim velho? Vocês só vão declarar guerra no que eu declaro Vocês só vão declarar guerra no que eu declaro Você declarou guerra nesse aqui Mas não no... No vassal dele Não faz muito sentido pra mim Uma pena Xixi Rapaz A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda A direita A esquerda É mas o canhão de Kranyss é ruim velho Comparado com o canhão dos infernos Não, os cães não tem autorização As unidades monstruosas do caos Elas não ganham marca Então tipo, o gigante Permanece mesmo, uma antícora Eu vou ter que colocar meus aliados Se mexer mais rápido aqui Peço perdão pelo vacilo Eu sempre esqueço de fazer isso Não quero ver Se mexe, não quero ver os heróis Rapaz, tem coragem Você não tem nenhum aliado A vaga falou Jure a lealdade ao morro E você declarou guerra Caraca, respeito Respeito, vamo lá Se querem, foi destruído Provavelmente pelo Daniel A quarta gola Nunca A quarta gola A quarta gola Há uma nova preocupação Relatórios recentes denunciam a péssima disciplina Dos soldados de patente baixa Estão registrando broncos Isso precisa parar O custo de gritamento aumentou Mas os novos recruitos começam com dois níveis a mais Ok Há sempre terá blood Deixa eu ver aqui as missões que falta fazer Você der a marca de corne Um herói ao senhor Tá Que é esse que vai dar o cano de crânios Bloquear o novo espaço de dádivas Do indivíduo ou de corne Essa eu acho que libera aqui, né Eu não entendi como é que libera novas dádivas Espaço bloqueado Desbloqueei mais dádivas na árvore de tecnologias Tá Não, ainda não testei Exército de zumbis imortais A campanha do Helmangorst, né Essa minha reposição aqui tá horrível Por que tá assim? Como é que eu vou lutar com os caras desse jeito? Como é que eu vou lutar com os caras desse jeito? Como é que eu vou lutar com os caras desse jeito? Acredito Acredito O que nós vamos fazer Tizarinho Eu servei apenas a terra da Mãe Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Eu acho que o Daniel Ah, não, não O cara fala isso tem muito que se ajoelhar O cara realmente acha que vai me ameaçar, tá ligado É muito bom Essas são as Riãs, como um animador cumprido Olha, eu tô confiando que você vai alcançar o próximo turno ali, Vival Porque eu não queria ficar em marcha, não Então, vambora É, eu sabia que o Jardim tava perto Ah, essas cidades aí sempre tá, né Não, eu tô jogando o mapa do Reino do Caos Frati, pra ver a narrativa dessa campanha que fizeram pros campeões Aí depois que eu fizer isso aqui, aí vai só imortal Você vai facilitar meu continuo de perseguição, Minion Acordo comercial, ah, a gente pode, agora que você é meu vassala, a gente pode Cara, que ele passou por cima da emboscada e colonizou o negócio, ó Ai, que jeito de perder um full stack, né Ok, que jeito de perder um full stack, né Ok, que jeito de perder um full stack, né Ok, que jeito de perder um full stack, né Ok, que jeito de perder um full stack, né Ok, acho que eu vou vassalizar esse cara aqui, de verdade, viu Ele é um vassala muito bom pra jogar fora, velho Se aparecer eu preciso de vassalizar Então eu vou pegar, mano Eu vou lá chutar ele, velho Se bem que aqui tem um high ground muito fudido pra eles, velho Vou tacar daqui Todos vocês em grupo só Rebuild vanguarda Vocês aqui atrás Já vamos dar uma olhada nessa carruagem aí Pra ver como é que é Cadê? Olha essa carruagem de corte que bonitinha, gente Olha só, olha só Olha isso aqui, velho Olha lá Eu ainda não liberei as escuras, não, Matheus Falta um level dos Guerreiro do Caos pra subir aqui O que vocês fazem mais? Frenese só? E o de fantaria E a G-Korn é a única que evolui, né Nossa, X1 lixo Tá voando, é no X1 Algum是 reign Wonder Com Wシ5 呢 Eu fandore V pra voando Dependendo Vá Zalkeado, os voa A Trustee De quem leva? Aproveite Você não Sabe Seja Seja Khyrus Silêncio Levestre Eu vou derrubar essas boscas primeiro, então depois eu falo com você. Eu confio na Valking, vou deixar ela lá. Eu vou derrubar essas boscas. Eu vou derrubar essas boscas. Volta os mortos! Chaios, Warriors! Glória a Slauta! Glória a Slauta! Glória a Slauta! L Yunho. Glória a Slauta! Bárbaraia Norte! Bárbaraia Norte! O que você quer? O que você quer? O que você quer? Eu vou fazer metade da vida Valkyrie, a vida! A gente vai para o mundo! 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 A destruição! Para a morte! Me dê glória! Meu Deus, Deus, o mundo! O suerte! Zouji tem o sangue! Para o caos! Roda Horstmann! Sim! Eu vou destruir! Zouji tem o sangue! Agora sim! Vamos lá! Agora ta valendo! Loco com o sangue! Jura o sangue! Não, não! Sem ajuda o jogo é outro, né? Rage me guia! Não! Ah, nem aparece a opção de vassalizar, é que bosta? Porra... Tá, eu vou ocupar pra pegar a reposição. Depois eu vou passar a cidade tudo pros meus vassalos aqui. Fim do Matador de Deuses. Nem toda fé e devoção serviu e impediram que o Príncipe Demônio perdesse para um general de qualidade muitíssimo superior ao menos naquele dia. Derrotou o Príncipe Demônio. Relações diplomáticas mais 20 conquistas leve. Desgaste menos 50% de baixos por qualquer tipo de desgaste pro exército. Experiente em campanhas. Aponte qualquer lugar no mapa. Esse indivíduo provavelmente o conhecerá com a palma de sua mão. Doutou em vários matalhas muito distantes da capital. Alcança de movimento mais 10%. Desgaste menos 5% de baixos por qualquer tipo de desgaste. Detributa o vigor perfeito. Estandarte da Disciplina. Aqueles que vão à guerra com o Estandarte da Disciplina fazem seu olhar severo da imagem estampada na bandeira. Cientes de que deverão lutar sem jamais demandar. E o Cormac ganhou uma carruagem trituradora agora. Hoste forjada no inferno. Sanguinários de corn glorificados. Morte gera mais morte. Quando as lâminas famintas provam sangue, não há nada que possa deter a carnificina que sucede essa praga cornita. E os disparos do caos que arremeterão a Mara lá no Archeon. Aliás, seguidores do Escolhido Eterno são os cavaleiros malignos devotados a todos os deuses do caos. Valkyrie, a sangue! Valkyrie, a sangue! Cante de sangue! Valkyrie, a sangue! Valkyrie, a sangue! Carruagem e cavalaria. Carruagem e cavalaria. Não demoníacas. Valkyrie, a sangue! Carruagem e cavalaria não-demoníaca Martelo na bigorra. Os exércitos do caos quebram ossos e se envolvidos como um verdadeiro martelo profano batendo contra um exército inteiro de inimigos Gostos para o campeão O Connith se despertou. Trabalha a glória Agora é o caos. É o treinamento de mim O jeito que está agora eu não sei não Dá para arriscar Vou fazer o seguinte Ele não vai querer correr. Duvido muito que ele vai querer correr Agora sim. Vamos lá vassalo. Eu confio em A gente está aqui com 30 pessoinhas, 10 da noite Tá ótimo Armas grandes. Ah não, são armas grandes. São lanceiro Nossa, é muito projétil né cara Meu chapéu A parte boa é que eu vou fazer a marca do caos Aqui tinha que enfrentar um exército com 3 unidades projétil Será que aqui tem 3 unidades projétil? Vou juntar todos os Trolls aqui em um canto só Não, não é lanceiro não. É arma grande. Só tem perfurentes Não, não é lanceiro não. É arma grande. Só tem perfurentes Não, não é lanceiro não. É arma grande. Só tem perfurentes Não, não é lanceiro não. É arma grande. É arma grande. É só lá naquela. Se todos os carinhas deles virarem pra mim E começar a atirar projétil, eles matam essa ingolenta que sim nem suave Peraí que meu vassano cagou o exército inteiro dele Eu vou Olha lá, já tá virando aqui pra pegar o sangue doente, esse cara não perdoa não, mano. Aí, ó. Eles não dão trégua não, bicho. Esse cara é nervoso. Para o Trolls! De vez em quando! Com fúria e maldade! O que? Sim, acorde-se! Tá, pode perseguir essa galera aqui. O sanguinário vem pegar esses coçados de lança aqui. Você vem pegar esse cara aqui. É, ficar à distância não vai dar certo. Vai pro milho mesmo esse arrisco aí. Eu vou pegar essa flor de jovem! A hora de derrotar! Com a brilhante da sua abertura! Reforços da superfície! Agora é o nosso tempo! Que lugar é o que você quer dizer? Aquele que morreu de machado limpo... Para o trono! Abre-se! Abre-se com Olimpíada! Bate-se com ouve-se com o irmão! Bom, a sua amigos, vai para a sua altura! Incação, dema! Imagina a alegria do Norsecano comum, foda-se aí! Quem vim ajudar uma batalha que tem um sonho inolento brigando ali! Como é que está essa zona aqui? Ainda bem que não eram lanceiros esses caras aqui! Eu vou... Eu me dionize! Então... Eu vou despejar! Para o caos! Isso não foi para mim! Os deus queriam! Você não... RADRETE! Rapido! RADRETE! Tem uma coisa que o Zang sabe é ganhar uma batalha impossível de perder! E agora tomei as dúvidas que não vai aparecer a Katarina aqui perto dos caras! Ou vai para o urso! RADRETE! 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 O que é isso? Eu não vou cair Sucesso, peguei o canhão Esse aqui é o visual do Do Senhor de Exército Meu jogo não tá no Ultra, é o Ultra, né Só pra não morrer alive, mas Comparativos aí, né Esse é o herói e esse aqui é o Senhor de Exército Tá, só pra vocês compararem Tá, só pra vocês compararem Exaltado de corno Caminho da glória desses senhores Ainda tem algo? Como assim? Tá aqui? Meio que reseta tudo, velho Tô fazendo alguma dúvida Qual das mulheres épicas desse universo Ainda falta aparecer? Sei lá, mano, Amazonas Pode melhorar esse aqui pra aumentar o dinheiro Esse aqui pra gente ganhar guarnição Os caras vão querer atacar a gente com certeza Melhor esse daqui também Sim, ele pode virar um príncipe do demônio Aqui, ó Quando você pegar o level 20 Você vai poder acender a demonecência de corno E virar um príncipe do demônio Aí você vai pegar um príncipe do demônio com aparência de corno Porque afinal Seria um desperdício Jogar no lixo Tudo aquilo que os caras fez De customizar, velho Pior que não é só de corno não, João Todos estão muito foda Pode melhorar esse aqui Tem dinheiro, velho Melhor esse daqui Melhor esse daqui Na linha de defesa não Quase que eu cliquei pra fazer a linha de defesa Nossa, o alvo de coordenação de guerra tem aqui agora O botão nem tinha visto, velho Você não precisa nem perder a espalhacia, ó Tem um botão aqui, ó Do lado do mapa Caralho, não tinha visto aqui não Bacana, bacana Eu acho que vou pegar o monóleto de Catan ali, velho Quantos povos vocês tem? Dois? Ah, então eu poderia pegar esse daqui Tem que pilhar esse daqui e pegar o lado de cima Pra dar ruim Vamos lá Vai ter campanha com geral? Como assim com geral? Eu vou fazer campanha com todo mundo, velho Vocês já não conhecem Não vou fazer a narrativa de todos Porque a narrativa é a mesma Então eu vou jogar a cavalo aqui nesse aqui O resto vai tudo pro Immortem Pards Será que vai ser Nippon? Vamos torcer que sim, né, Grifo? Costal, a gente tava ali só na maciota, velho F Ah, sim, eu tô planejando fazer uma aí com os anões e uma de demônios Com a galera mais ativa aí Declara guerra festus Ok Esse modo deveria ser ganho somente pela Valkia Como assim Beija, porco Muito bom Dei sua piada do Bajok Infiniti, não consigo mais olhar pro Cousat da mesma forma Qual que foi a piada do Bajok Infiniti? Nem lembro Surta Ek Por favor, que esse cara não seja o líder da facção, velho Descrentes resistem Descrentes resistem Os escravos imaculados da região de Sarl mostram a resistência Eles se recusam a sucumbir aos deuses do escuro Funam-os de imediato Tá bom Regiões do calo já era Asas dilaceradas Adrenalina estimulante na batalha permanece muito tempo após a queda do último corpo Carregando Valkia sobre asas dilaceradas pela guerra Alcanço de movimento em campanha mais 10% após vencer uma batalha E habilidade passiva desfrutar do massacre para a unidade de campeões aspirantes Que vai dar liderança e atacar corpo a corpo para os aliados em volta enquanto ele estiver brigando Então, muito bom isso aqui Pode colocar a defesa corpo a corpo A do mendigo? Não, nada que nos obstruca A cidade que não é importante pra mim Só essa daqui que é ém Após as unidade de Doca Vem e comece na sua morte Carrega o pro reg beg Mas aqui é quase ninguém que uma horror Que é o cara vai tentar derrotar Então eu vou atacar ali O que é isso? Apenas o rei do sangue! Apenas o rei do sangue! Apenas o rei do sangue! Como tem narrativa pra eles, a primeira campanha eu vou fazer narrativa, as outras eu fico livre. Deixa o Festus aí achar que tá balando, depois eu vou atrás dele. Esse Björn tem muita gente também, mas eu não achei nenhum povoado que tá atrelado a ele pra subjulgar. Templo dos Crânios. Os templos adornados de crânios na região são cada vez mais sedentes por poder. Deveríamos tirar vantagem desse evento. Aumentou a reserva de poder dos ventos de magia pro exército. Que que... Isso é bom pra mim, velho. Jogando de corn. Vamos ver, vamos ver. Não aparece a opção de vassalizar. Então eu vou só pilhar esse daqui. Mistressa de escadas. E vou até a fortaleza ali em cima, velho. Que eu não quero que ele fique sem cidade. O caminho do corn. Espelha de sangue para o corn. Faltou só um tequinho pra alcançar, velho. Tristeza. Seldade de sangue para o bicho. Já era pra estar bem mais perto ali. Ai que bosta. Escala para o escala, tentando Poderia pegar as espaladas do caos com você Que é a volta que eu to focando em esmagador de crânio Então por que você não fica com os espaladas do caos? Step forward and conquer! Lord of War First for battle If Porn wins it, kill, maim, slaughter Pode resolver automática aí, danada Filhar Vou devastar Jesus Poder pegar a caos que você perdeu Guerreiros do caos Eu vou ficar emboscando pra ver se Alguém morde a bait aí Aqui Provavelmente o seu também vai ser cavalaria o foco Qualquer porquê né Só que Ou carruagem também né Pode ser carruagem A terra está infectada Esquerda Ok Ok Espero que o rapaz saia da minha frente pra parar de atrapalhar Aqui vai pegar mesmo, tem que fazer Mais povoado aí como eu falei, foda-se, não tem nada de importante pra mim Quero beija-porco como meu vassalo. Nossa, eu quero abrir uma fenda bem na ilha do Festus quando disponibilizar. Disputa de campeões. Campeões aspirantes se reúnem na nossa Fortaleza Sombria, pois almejam atestar valor. Talvez seja uma consequência das maquinações do transformador, ou os movimentos de outro participante do grande jogo. Vamos aumentar a experiência do personagem. Podemos pegar o level 20. A Baira das Donas já foi pro saco... A Baira das Donas já foi pro saco... O próximo turno é meu. O próximo turno é meu, essa facção aqui. A Baira das Donas já foi pro saco... A Gorda da Gorda! A guerra me chamou! Por favor, venha de volta! Vamos sair! As�os para bitem, eu vou sair! É, só tem o Sergov aqui. Vamos para a plataforma level 4. Fortaleza Sombria. A arquitetura é sufocante e as defesas impenetráveis são as materializações perfeitas da glória do caos. E o Zalpes aqui também vai para o level 3. Não sei se vai dar tempo que o FES tá aqui do lado, né? Mas, vamos ver. Vou deixar alguém aqui cuidando de qualquer coisa. Pode ser esse rapaz aqui. Pode ser que ele tente vim aqui pra baixo também, né? As duas estão meh, só que essa aqui tá em level 3. Karnaths, abenço! Bom, ele não vai conseguir roubar meu vassalho enquanto ele não... não me destruir, então, foda-se. Aqui temos um problema. Ah, mas eu tô na província deles, então não ia mudar muita coisa não, esse ritual da Slave, da desgaste. Eu parei bem na bordinha. O cara foi embora, velho. O cara foi embora, velho. Você vai morrer como o coelhante do coelhante que você é! O coelhante da Valka! O coelhante do coelhante do coelhante! Reservação. Reluzente talismã da preservação confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Invocadores da fúria. Ouro dos dragões. Invocando poderosas tempestades, esses monstros manifestam sua raiva em exibições aterrorizantes de relâmpagos, que frequentemente causam morticínios. Tá, põe em guarnição. Primeiro. Aí, vamos colocar reagrupar. É preciso capacidade de liderança e perseverança notáveis para reagrupar tropas e levá-las de volta à batalha. As armadilhas que você adora a sua força! E agora finalmente você pode virar um escolhido de duas armas. Para título de comparação de status. Nossa, esse é muito mais forte velho. Meu amigo! Que que é isso? E vamos colocar a caça de inimigos aqui também. Trabalhadora de glória! Cê tem empolvoado aí, meu amigo? Não tem, né? Ok, show. Então resolve suas desavenças com Varga aí porque... Já foi. Como é que agora funciona essa parada da fenda aí? Vamos lá. Então eu venho aqui, eu tenho a fenda. E aí aparece várias fendas que já estão no mapa, aparentemente. É isso? É. Tem fendas já previamente posicionadas que eu posso usar para me teleportar. Ah! Hum... Interessante. Nenhum aperto do fest onde eu queria ir, mas tudo bem. Ah, sério que isso não alcança, velho? É. Para mim, isso eu alcançava perfeitamente aqui. Ninguém está sussurrando aqui, velho. É. 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 Muita gente! O FestS está indo para cá, né? Certeza. Foi. 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 Eu acho que não, porque essas fãs são meio que invisíveis. Reforgada por murder. Só eu que enxergo elas. Karniths awakened! Isso é por isso! Especial da Peste Reduzida! Agora é o chaos! ... Roscubi, cabeçada. É, então. Até parece que o jogo chama Total Guerra, né? Nunca vi tanta guerra no mundo. Essas vozes... dá um negocinho, eu vou mentir não. Falou, Grifo, boa noite. Qualquer coisa, o Voj da Live vai estar aí depois. Esquenta não. O chato vai ser chegar nessa ilha do Festus, cara. O Conselho de Corne. Marcha ou morrer. A câmera em cima na batalha de busca, né? Porque vai ter o discurso dela lá e eu não quero cortar o discurso. Então, cadê? Lança, Slaupnir. Aqui, teletransportar. Vitória Pírrica. Tá bom, vamos lá ver. Mas já diz que vem um exército de... Orcs. O discame parece estar pior. Muita artilharia aqui. É. Ao deixar a realidade incruenta do mundo mortal e adentrar o crepúsculo eterno do reino do caos, Valkyra entende os motivos por trás da convocação de seu mestre. Diante delas, duas tropas das raças mais pestilentas se preparam para um embate glorioso. O objetivo da mobilização pútrida é irrelevante perante o fato incontestável de que a Rainha do Massacre voltará a ser a arma que Corne forjou. Pouco importa o motivo da carnificina, contanto que o sonho jorre. E... começou! Muito bom até agora. Se tiver um sonho, vai ser o suficiente para ficar aqui e lutar por Corne para sempre. Deixe-nos descobrir. Uh! Para o derrotado! Uma morte certa! Estou morto! Tem que dividir a galera aqui então... Vai ser meio complicadinha. Deixe-me a glória! Mas eu queria só comparar aqui a armadura dos escolhidos... Com uso de duas armas, né? Com uso de duas armas normal aqui. Então esses são os normais... E esses são os escolhidos. A diferença é bem mínima, mas os status... A diferença é gigante. A loja de Gaia do Caos está condensado. Incidental! Elas todas! A vitória de Gaia! Pelo lado de Skaming realmente está bem pior. Tormenta de Thor sendo disponível. Invoca um sangue inolento. Invoca. As magias do Reino do Caos. A parte boa de jogar essa campanha. Vem comigo, vem contigo. Papai mandou presente. Toma. O reino do Caos. O reino do Reino do Caos me demanda. Invictus. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Rodando os vintus de magia. Rodando. Feitiço da vida. Aí é foda. Não posso usar, velho. O outro era de corna, então até aí. Vocês não vão matar nada aqui, velho. Sai fora. O foco é matar os orcs e depois a gente vem pra cá. For the Dark Gods! Spread corruption! Skulls in slaughter! Foda! Onde o Caos está? Onde o Caos está? Ah, não vai carregar mesmo! Nem sei que eu venho aqui com a magia da outra vez. Só tem o Signor Lane do outro lado lá brigando bravamente. Vamos lá ajudar ele agora, que ele já está sob controle. Pode ir lá, o Signor Lane está aqui também comigo. Deixa a galera causando aqui na deles. Só precisamos neutralizar as catapultas deles lá. Não é um herói de Deus! 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 Vem! Patético! Eu confio em campeões aspirantes. Nunca duvidei, tá enchendo o pedido da vida, hein? Vem! Colocou o bardeiro aqui, pega. Pataputa já era agora. Vou lá pegar o sino depois com campeões aspirantes. Deixa que apanhou, hein? Zalkia, o dobro! Malditas atleta-caraduras! Não, não, não. Malditas atleta-caraduras! Esse aí sai fora, hein? Esse aí é praga tempestuosa de Alambarda. Pega-a-caraduras, o dobro! Pega-a-caraduras! Cumprindo a destruição! E é minha vontade! Jovem! Pega-a-caraduras! 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 Ainda tem anjo dos orcs ali, né? Agora! Pegue-os! O mortal fio! Eu não pego... Por um lar! O sino explodiu... Para de pegar o outro! Parece um sangue. É hora de despojar! Certo de morte! A fúria de cor! Não se despojar! A fúria de cor! Mais um sangue no lento! Aparentemente, toda vez que enche um feitiço aqui, ao invés de me dar o piso da escola... ... respectiva, ele me dá uma invocação de sangue no lento. Bom demais, bom demais! ... 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 Mordrede, abençoe! Desenvolvimento do Connath! mais nada pra experimentar. Enfim, é isso.